Vamos lá ver Tupskaters de novo é a continuação do outro videozinho rapaziada A XJ tá a berrar E grande abraço E aqui Sandman 10.790 Oh que bonito Pena não conseguir olhar mais para lá É vamos aqui devagar Dar aqui uma filmadazinha Só no panço do passeio É Sra XJ? Sim? Cofinha? Oh que ducha! Ah! Que duchinha! Assim vou aqui de viseira fechada porque isto está a funcionar tipo portinha e prende ali a viseirinha não há outra maneira Senão fica lá aquele braço todo fugido lá para a frente Relaxa Senhora XJ Relaxa Senhora XJ Vinho do Porto Relaxa aí que ducha É fofinha! Bom se calhar vai ser este o último videozinho Que vou gravar por hoje E depois haverá mais videozinhos Olha o comboio oh! Vocês na GoPro não conseguem ver Olha ao fundo! Então temos ali os braquinhos Prontos e depois vou desligar quando ser ali em baixo ok? Que é lá que nós vamos Certo? Fica aí um chico coração muito amiguinho para todos Inscreva-se aí no meu canal Quem chega aí de novo que se subscreva Eu... É só aguardar Ficarei no aguardes Que eu me inscreverei de volta Esta borracha escorrega Vá para lá caralho! E é isso meus amigos Caminho de cabras brother É só licencinha que eu vou abrir aqui a biseira Sim brother! Vou abrir a biseira porra! Já vinha a ficar aqui meio que... Abafado! Bom... Isso aí meus manos De coração Vou dar aí um cortezinho para vocês aqui em baixo E depois chega cá e desligo E depois chega cá e desligo! Bom rapaziada! Ele veio um eixo coração para todos! Oh, hoje está aberto Espetáculo E até o próximo videozinho Bom, tchau, tchau Pode sair, Kidusha Até o próximo, fiquem bem